Música Cabelo preparado apenas com escova, alto da sobrancelha, trouxe até aqui atrás Vamos pentear bastante pra alinhar os fios e tirar todo o frizz Vou passar uma serinha na ponta dos dedos E já aprendi com o elástico de silicone Aqui você pode puxar um pouquinho pra fazer um topetinho, fazer mais alto Esse elástico você pode cobrir com o próprio cabelo, cada um que você for fazendo Você pode ir cobrindo com o próprio cabelo Ou você pode colocar adornos, florzinha, pontinho ou pontinho de luz em espiral Reserva o rabinho aqui em cima E vamos pra próxima parte Agora eu vou puxar uma mecha de cada lado, desde lá da frente, toda a extensão E também prendi num elástico justo, bem abaixo do outro anterior Essas partes, elas tem que se encontrar Fica interessante se a de cima cobrir um pouquinho a de baixo Novamente eu vou pegar uma parte de cada lado Levando pra trás, já penteando Passa o spray, passa a serinha Pra já vir limpando Vou reservar aqui pra buscar a mesma mecha do outro lado Pronto, agora que eu puxei todos os fiozinhos aqui, ó Eu vou prender aqui também, igual esse de cima, na mesma linha sempre E eu vou prender agora, este segundo, eu vou prender Tudo junto, ó Este rabinho As partes laterais E o rabinho de cima Tá vendo? Eu vou prender tudo junto aqui E o elástico eu vou colocar rente a cabeça Não, não vou trazer ele pra cá Ó o que acontece Tá? Então eu vou prender ele rente a cabeça E depois as curvaturas aqui nas laterais Eu é que vou fazer, vou puxar Agora eu vou afrouxar as laterais Pra ir ficando abaulado aqui Feito isso O próximo passo é afrouxar esta parte Este gomo Então eu vou puxando as mechinhas, ó Puxei Comecei aqui no meio Puxei uma lateral Outra lateral E vou fazendo De forma que fique Similar dos dois lados Gente, este penteado não tem necessidade de fazer marcação Se você preferir Pode fazer também Mas ele sem marcação fica super bonito também Nós vamos novamente segurar, reservar esse rabinho aqui do meio Porque agora eu vou, é a vez de eu só puxar e prender embaixo Então, ó, recapitulando Prendi um rabinho em cima Reservei Prendi outro embaixo O terceiro Eu trago as mechas laterais também E prendo com o do meio Então, vai alternando Um eu prendo Com o do meio E o outro eu prendo embaixo dele Apenas Agora eu puxo uma mecha De cada lateral Como eu falei Penteio Limpo Tudo direitinho E prendo aqui embaixo Mais uma parte pronta Prendi só As laterais Embaixo Soltei Este rabinho De cima Penteando Passando serinha Jogando O spray Agora O próximo Eu prendo tudo Acabou meu cabelo Mesmo Já vou pegar aqui Prender Toda Toda Essa parte Aqui Solto Estas laterais E afofo O meu gomo Terminei Essa parte Acabaram Os cabelos Aqui Que eu estou Agregando Então eu vou fazer Só Gominhos Agora Eu faço O gominho E aqui Eu vou Puxando Afofando Para ficar Os gominhos Como os anteriores E eu vou fazer Isso até terminar O rabo de cavalo Enquanto eu faço Isso Vamos mandar Beijo Quero mandar Beijo Para Francisca Pereira Ela Francisca Muito Obrigada Pela sua Participação Viu Pelo seu Companheirismo Um beijo O outro Beijo Na verdade É uma Dica Gente A dica É Fábio Marques Ele é do Rio de Janeiro E ele dá Cursos De colorimetria Pelo Whatsapp Ele te manda Vídeos Super completos Olha E é bem Barato Viu Vale a pena Você fazer Tô deixando Aqui Aqui na lateral Uma foto Com os dados Dele Mas eu vou deixar Também na descrição Do vídeo Fábio Um beijo Para ti Viu Excelente Profissional Se você quer participar Da hora Do beijo É só você Deixar nos comentários Aqui embaixo O seu nome Completo E a cidade Onde você mora Vai aparecer aqui Pode demorar Um pouquinho Mas vem E para mandar Sua foto Nós temos o Tranças e Penteados Grupo Lá no Facebook É só responder Duas perguntinhas Muito fáceis E você entra lá Deixa sua foto Participa Que vai aparecer Aqui A foto Do seu trabalho Como eu falei Você coloca O adorno Que você gostasse Pode colocar Uma florzinha Em cada Fica muito lindo Eu gosto De pontinho De luz Em espiral Nosso penteado De hoje Compartilhe Deixe seu like Agradeço Muito Você ter assistido Um super beijo Para ti E até a próxima Amém 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri